Oi, gente! Bom, agora com o início do verão americano vão chegar um monte de blockbusters por aí. A gente já teve Vingadores Guerra Infinita, a gente já teve Deadpool e essa semana chega Han Solo, uma história Star Wars. A proposta do filme é que a gente conheça um pouquinho mais da história do Han Solo antes dele começar a ter a cara do Harrison Ford e conhecer Luke e Leia. Você está depois de algo. Como conheceu o Lando Carissian, como ele se tornou o dono da Millennium Falcon E ainda quem era o seu primeiro amor antes da Leia. E ela é Emilia Clarke, ninguém menos do que a Khaleesi de Game of Thrones. Mas o filme tem vários problemas. Primeiro porque ele é muito escuro. Segundo, o Alden Heron Wright, que faz o papel do Han Solo, está menos pior do que eu esperava, mas ainda assim tem muito pouco carisma. E, além do mais, podiam cortar uma meia horinha fácil. De qualquer maneira, é uma história Star Wars, vai fazer um monte de dinheiro, vendeu um monte de bonequinhos e pode ser até que ainda venha uma sequência. Vamos dizer assim que ele está assim num patamar de Rogue One? Passa raspando naquele limite entre um filme bom e um filme ruim. Também essa semana tem a estreia da comédia brasileira Alguém Como Eu. Português era um achado. Rapidinho ele estava dormindo na minha cama. Ele é estrelado pelos lindos, Paulo Oliveira e Ricardo Pereira, que fazem um casal que estão vivendo em diferentes momentos do relacionamento. Eles se conheceram depois que ela, que morava no Rio de Janeiro, foi para Portugal e começaram a viver uma história de amor, só que a coisa acabou mudando um pouco. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais... Ah, que fosse alguém como eu. O filme, na verdade, é mais um romance do que uma comédia, mas tem o seu charme. Alex, eu olho para você em vez de uma mulher. E eu bati um papo muito legal com a Paola e com o Ricardo, que você vai ver a partir de amanhã no blog de Hollywood e também no canal do blog no YouTube. Vai lá e dá uma curtida para ver tudo em primeira mão. As outras duas estreias de cinema são dois dramas, mas eles são bem diferentes um do outro. Em Tully, a Charlize Theron engordou um monte para fazer uma mãe que acabou de ter o seu terceiro filho e aí engordou pra caramba e não vê prazer nas coisas e está super deprimida. Quando ela está, assim, quase entregando os pontos, o irmão dela fala que pagaria uma babá para ficar com o bebê à noite para ela poder dormir. E aí, a relação dela com essa babá é o mote principal do filme. O início com tudo que a mulher passa, pra mim, foi, assim, aterrorizante. Mas depois, quando ele começa a mostrar o dia a dia das duas mulheres, a história passa até a envolver e chega no final a surpreender mesmo. Isso eu digo porque o final é diferente e inesperado. E, claro, eu não preciso falar nada da Charlize. Ela está ótima, fantástica, extraordinária, linda, de qualquer maneira, como sempre. O outro drama conta a história de um jovem que tem que fugir das suas terras na Ucrânia, no início do século passado, quando o Stalin subiu ao poder na União Soviética. A Ucrânia deve ser ensinada para se abençoe à nossa vontade. Mas isso, na verdade, é somente parte da história. Tem um romance no meio que não convence muito. Mas o principal ponto do filme, eu acho, é mostrar uma coisa que muita gente, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, que é a forma como o ditador soviético matou milhões de pessoas de fome naquela região da, então, União Soviética. Esse fato se chamou O Lodomor. Isso não é uma famície, isso é uma perfeição. Mas é uma coisa tão complexa que merecia, sim, uma minissérie para contar toda essa história. E, além do que, a história de amor é fraquinha, o Max Irons continua sendo fraquinho. Apesar disso, a produção é até bem feitinha. Eu acho que vale mais pelo tema do que propriamente pelo filme. Bom, e no próximo dia 25 é o dia do Orgulho Nerd. E eu, provavelmente, como boa nerd que sou, talvez vá ver uma maratona de arquivo X, ou talvez os filmes do J.J. Abrams de Star Trek, ou ainda, quem sabe, a trilogia original de Star Wars. Bom, de qualquer maneira, você vai ter uma matéria bem legal lá no blog de Hollywood, falando sobre algum programa para você fazer para comemorar o dia do Orgulho Nerd. Mas não é só. No domingo, o Warner Channel vai ter um programa imperdível. Além do final da temporada de Young Sheldon, vai ter também o final de temporada de The Big Bang Theory, que vai mostrar o casamento de Amy e Sheldon. E é claro que vai estar todo mundo lá, né? Até o Will Whitton e Mark Hamill. É assim, Luke Skywalker vai estar presente, vai ter um papel muito importante nessa história. Maior felicidade nerd impossível. Então fica aí com algumas cenas do episódio. Até a semana que vem. E tchau! You may kiss the bride. At last, my love has come a one.